Música Olá, muito bom dia a você de casa que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora, Sim Comunidade para toda a região. Gente, olha, eu quero mandar um abraço muito especial para você que nos dá audiência, para você que participa todos os dias aqui pelo nosso programa, tanto através do Facebook quanto pelo Zap, né, 996-920-0202. Manda foto aí que a gente manda alô ao vivo, em tempo real, pode mandar agora mesmo, 996-920-0202. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é a febre maculosa, né. A febre maculosa é uma febre transmitida por um carrapato chamado carrapato estrela. E não é um carrapato comum, mas dá muito em animais de grande porte, né, tipo cavalo, boi, enfim. E você do interior, preste atenção, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Também no quadro Solidariedade, Dona Marlene, ela é a camada, ela precisa de ajuda, precisa. Agora eu quero falar para essa câmera aqui. Dona Marlene, ela precisa muito da nossa ajuda. Você de casa, é, você mesmo que está aí acompanhando o programa, você pode nos ajudar com fralda, tá, fralda geriátrica, pode ajudar com lençóis, pode inclusive ajudar com roupa, tá. A fralda geriátrica é tamanho GG, ela é fortinha. Inclusive, nós compramos aqui fralda tamanho G, mas dá para aproveitar. Faz uma gambiarrazinha lá, dá para aproveitar. E eu quero ajudar também. Então, pessoal de casa, quem está aí acompanhando o programa, daqui a pouquinho no quadro Solidariedade. Daqui a pouco também, vamos bater um papo com a Rita, Rita Scarpatti. Ela é a dona da marca Boutique, faz um trabalho bem bacana aqui na cidade, né, trazendo sempre novidades, coisas muito bonitas, de bom gosto. E você acompanha a Rita aqui, batendo um papo, falando um pouquinho da vida dela, né, conhecendo um pouco da intimidade da Rita Scarpatti. Também, a prefeitura faz um alerta, atenção você que vai comprar um terreno, vai comprar uma casa, muito cuidado. Principalmente nesses loteamentos novos. Esses loteamentos novos que, muitas vezes, esses loteamentos, eles são irregulares. E aí você vai arrumar um problemaço para você, tá bom? Aniversário antes do dia, vamos então para os famosos? Quero mandar um alô especial para a galera que está completando idade nova. Olha, hoje o Estênio Garcia, completando 83 anos, todo mundo conhece o Estênio Garcia, uma fera, né, artista e global, faz o maior sucesso no Brasil inteiro. A Penélope Cruz, 42 anos, linda, né? 4.2, nem parece. Atriz espanhola. Também a Jéssica Alba, 35 anos, olha só que foto bem bacana, legal. Atriz, atriz norte-americana, fazendo hoje 35 anos, parabéns, felicidades. E agora eu quero falar de você, é, de você de casa aí, que é a pessoa mais importante, que está completando idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. O senhor Rafael Arrivabene, pai do nosso colega de trabalho, o Fernandão, né, o Fernando Arrivabene, lá do bairro da Conceição. Também o Yuri de Souza Barbosa, 18 anos, do bairro Araçá, o Vitor Martinelli de Souza, 10 aninhos, lá do bairro Araçá, a Maria Aparecida Tomás Pião Belarmino, 39 anos, bairro Aviso. Um abraço muito especial para vocês que acompanham aí o nosso programa, que estão completando idade nova. Muita paz, alegria no coração. Aniversário antes do Facebook, quero mandar um abraço especial para um grande amigo meu, doutor Hélio Maldonado. É o meu advogado, é lá em Vitória, né, muito competente, gente de primeira qualidade. Doutor Hélio Maldonado, hoje completando idade nova. A Juliana Nascimento, alô Ju, beijo para você, parabéns. O Paulo Vitor Machado, está completando idade nova. A Rosemary Passos, a Cida Oliveira, galera do Facebook, que completa idade nova hoje. Riberta Ribeiro, também o Leandro Chaves, de seu Heusman, a Rose Alves, a Cíntia de Almeida, foto legal da Rose lá na praia, né. Também Darlan Cunha e a Michele Ferreira. Olha só que olho bacana da Michele. Show de bola, né. Parabéns, felicidades, muita paz, muita alegria. É o que todos nós aqui da TV Sim, do Complexo das Emissoras de Rádio e Televisão, do nosso Complexo aqui da Rede Sim, deseja para todos vocês. Documentos encontrados. Olha, nós precisamos muito da sua ajuda, você de casa que está aí acompanhando o programa. De repente você conhece. É, de repente você conhece. Alguém assim que vai aparecer aqui na tela. Esses documentos estão conosco aqui na emissora. Então dá aquele toquezinho, dá um alerta para ele aí, tá bom? O Lucimar Silvares. Atenção, Lucimar já está aí na tela. RG Identidade. O Lucimar, para você que está aí acompanhando o programa, os seus documentos estão conosco aqui, tá? Ele perdeu. RG Identidade está aqui conosco. O Manuel Messias. Alô, seu Manuel. Alguém que conhece seu Manuel aí. Dá um toque nele. Está aqui conosco os documentos. E também o Ronivaldo Lopes, uma carteira de trabalho. Aliás, traz para mim aqui, traz para mim aqui. São duas carteiras, duas carteiras de trabalho. Pode trazer para essa câmera aqui, faz favor. Isso. Dá para mostrar direitinho. Ó, são duas carteiras de trabalho do Ronivaldo Lopes. Tá? Então, Ronivaldo, alguém que conheça ele, dá um toquezinho. Está aí na tela o nome e também a foto do Ronivaldo Lopes, carteira de trabalho. Show de bola? Ok. Bom, eu quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que têm nos ajudado, mandando suas demandas, participando aqui no nosso programa. Dia passado, o pessoal reclamaram. Renato, ó, aqui no Farias, muito entulho, muito lixo. Dá um toque para a gente. Na segunda-feira tem reportagem falando, tratando desse assunto. A gente vai estar colocando aqui no programa. Documentos perdidos ainda. O senhor Adenoel Afonso Borges, ele perdeu todos os documentos. Ele saiu da empresa. Então, os formulários do contrato de rescisão, tá? Que ele precisa para receber o seguro-desemprego, ele perdeu tudo, gente. Então, alguém que de repente encontrar, dá um toquezinho para a gente. Ou então, liga direto para ele. 99962-3145. O nome dele é Adenoel Afonso Borges, tá? O Jefferson dos Santos Nascimento, ele perdeu também uma carteira contendo todos os seus documentos. O telefone de contato, anote aí. 998-9467-00. Ok? Show de bola. Vamos então para os nossos eventos, que vai acontecer nesse final de semana. Tem tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana. Vai ser muito legal. No Garage em Pub, tá todo mundo convidado. Inclusive, no nosso programa de sábado, você sabe que de 6 a 7, no sabadão, sábado à noite, a gente tem o nosso programa aqui, fazendo as melhores da semana, as melhores reportagens e tal. E a gente vai estar batendo um papo com os meninos, tá? Que vão estar fazendo esse show lá com o pessoal da Gurt Legião Urbana, coisa e tal. Tá bom? Lá no Garage em Pub, é a partir das 10 da noite. Show com o Paulinho Pedra Azul e o Cirinho Rio Doce. Inclusive, eu quero dar os parabéns ao Jardel, pessoal da direção aqui de corte, aqui da emissora, que prepararam para a gente um especial com o Paulinho Pedra Azul. Você acompanhou antes aqui do nosso programa. Esse cara toca demais. Vai estar no Clube Mata do Lago. Sábado agora, dia 30, a partir das 8 horas da noite, tá todo mundo convidado. Décimo segundo acampamento de oração para jovens, Misericórdia Infinita. Vai ser de 29 até o dia 1º de maio. Começa agora, no mês de abril. Na sexta-feira, né? Na comunidade Faça-se, no bairro Planalto, tá todo mundo convidado. Show de bola! Obrigado a você, que tá sempre mandando aí seus cartazes, participando conosco. Olha, a gente quer dar um toque para o pessoal que tem entulho em casa e que quer descartar esse material. Inclusive até... Deixa eu falar para essa câmera aqui, olhar no seu olho. Inclusive até, minha gente, é importante dizer que você de casa... É, você que tá aí acompanhando o programa. Você colocando o entulho na data certa, a cidade fica limpa, fica bonita, né? Então, atenção para o recolhimento desses entulhos. Nesta quinta-feira, dia 28, no bairro Aviso. Na quinta-feira, no bairro Aviso. Na sexta, nesta sexta-feira, Centro, Araçá e Bairro Shell. Então, você já pode colocar esse material na calçada que será recolhido. Ok? Show de bola? Traz para mim. Eu quero mandar um alô especial para todas as pessoas que interagem conosco, todas as pessoas que estão participando das nossas mídias, através do nosso Facebook. Facebook tá assim, gente, ó. Sim Comunidade, Sim Comunidade 2, programa Renato Rangel na Rádio Cultura. Você pode interagir conosco através dessas mídias aí, tá? Ah, Renato, eu quero participar. Vai lá, pede que a gente adiciona. Ainda dá tempo de adicionar no programa de rádio. Não dá mais, não tem espaço. Nós vamos criar um Renato Rangel 2. E ainda no nosso programa de TV, no Sim Comunidade 2, ainda tem espaço. Talvez ainda dá para você entrar aí e participar. Tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui pela TV Sim, canal 16. É rapidinho, é pá e bola. Pessoal que estão interagindo conosco aí, quero mandar um beijão gostoso para a Josiane, lá de Bebedouro, tá aniversariando hoje. Alô, Jô, um beijo bem gostoso. Parabéns, mandou para a gente pelo zap aqui, show de bola. Tem foto dela? Ah, tem foto, tá aí, ó. Tá aí na tela. Alô, Josiane, um beijo gostoso para você. Parabéns, felicidades. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Classificados, vamos vender e vamos comprar agora? É hora de classificados aqui do nosso programa. Eu tenho três pedras de granito para vender. Você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode interagir. Atenção, custa R$ 450, essas pedras. Se você for pagar no mercado, você paga muito mais caro. Então você pode aproveitar. Tem uma pessoa aqui que está vendendo, olha. Três pedras de granito, R$ 450. O telefone já está na tela, 997-6355-60. Todas as segundas e quintas-feiras, você não pode perder os classificados aqui do programa. Sempre vendendo, dando oportunidade de você vender alguma coisa que você tem na sua casa aí. Sua casa, seu carro, o que for, tá? Eu tenho aqui uma Saveiro Cross 2014, 2014, completa, com gabine estendida. Linda, linda, linda. Olha o acabamento interno, que bacana, que legal. R$ 9,99-22-56-46. Show de bola. Também tem um Siena aqui, R$ 98,99, completão. R$ 11 mil, esse Siena prata. Olha só a foto do motor, tá bem conservadinho. Tá legal. R$ 998-12-82-90. Vendo máquina de costura, colarete semi-industrial. Show de bola essa máquina. Tá linda, linda, linda. Tá nova, R$ 600,00. Telefone de contato, 998-18-5370. Olha, Renato, quero vender um casal de cães da raça Pastor Alemão. Olha que coisa mais fofa. Meu Deus. Faz tempo que eu não vejo falar no Pastor Alemão. Tá bem sumida essa raça, né? Legal, legal, legal. O telefone de contato é o 999-96-1165. Você que se amarra em animal. Olha só que casal de cachorrinho lindo. Da raça Pastor Alemão. Olha, tem uma pessoa vendendo um celular. Sony Xperia E1, tá? Esse celular custa R$ 300,00. O telefone de contato é o 997-55-3727. Tem também o Fiat Strada 1.4, ano 2012. Esse carro é básico, né? O valor é R$ 22.500,00. O telefone de contato, olha só por dentro aí. Olha só como é que está o acabamento interno do carro. Tá legal, tá show de bola. O telefone está aí na tela. 999-29-7667. Tá bom? Tem um Bora. Quero vender aqui um Bora. Atenção, esse Bora. Ano 2002. Prata lindo, lindo, lindo. R$ 18.000,00 esse carro aí. Tá? Olha só como é que está bem conservado. Esse carro é muito bonito. É um carro confortável. Show de bola. 999-29-7667. Eu tenho esse Opala aqui, ó. Olha o Opalão. Meu Deus! Dá para tirar uma onda com esse Opala, cara? Olha que coisa mais linda. É um Opala ano 80. É uma relíquia, né? Para você curtir aí pela cidade. Esse carro, meu Deus! Muito bacana, muito legal. R$ 8.000,00. 999-37-4940. Show de bola. Vendo também um Saveiro. Ano 99. Não é 99. Deve ser 2009, né? É um carro mais novo. Deve ser 2009. Mandaram errado para a gente aqui. Aro, a roda de aro 17, 15 mil reais. Esse carro é lindo, lindo, lindo. Deve ser 2009, né? O telefone de contato é o 99811-0451. Show de bola. Super Saveiro. Lindo, lindo, lindo. Inclusive, esse carro não é aqui de Linhares. Com certeza, porque a foto vem lá de Vitória, eu acho, né? As fotos assim, olha só. Olha só. Está parecendo Vitória. Ok, show de bola. Você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, faça um bom negócio, né? Eu quero agradecer muito as pessoas que têm interagido conosco, que têm participado conosco aqui no nosso programa. Olha, hoje eu quero falar sobre a febre maculosa. Tem uma pessoa internada, inclusive já teve gente que morreu aqui no município, sobre isso. Então, nós aqui do programa queremos fazer uma alerta, principalmente você do interior. É, você do interior que lidar com animais e tal, tem que ter muito cuidado. Preste atenção. Ainda debilitado, o pescador Paulo mostra as manchas espalhadas pelo corpo após ter picado por um carrapato durante uma pescaria em Pontal do Ipiranga, no litoral de Linhares. Aí depois se mudou esse carrapato, deixou essas manchinhas assim. Aí quando soltou esse troço, soltou de vez, tem aí veio de vez, essas brotações, tudo aí de vez. Ele começa a formigar por dentro, tem? Ele formiga. Cada uma mancha dessa aqui, formiga dentro, não tem? A esposa dele também apresentou os mesmos sintomas e morreu dias depois de ser internada. Outro paciente também não resistiu e faleceu. A febre alta dos pacientes inicialmente foi vista pelos médicos como sintoma de dengue. Mas uma investigação mais apurada levou os profissionais de saúde a ter praticamente certeza de que, na verdade, trata-se da febre maculosa. A febre maculosa é uma doença que é vinculada pela picada do carrapato que transmite um bichinho que chama riquetsia, que acaba causando essa febre maculosa. Novas análises continuam sendo feitas para confirmar em definitivo ou não o diagnóstico de febre maculosa nos vários pacientes internados no hospital. Por enquanto, a orientação é de que pessoas que frequentam margens de rios e lagoas tomem alguns cuidados. O ideal é que não entrem em contato com esses animais silvestres, né? Ou que estejam usando algum material de barreira, tipo bota, calça comprida, né? E assim que detectar carrapato no corpo, retirá-los, né? E se por acaso surgir algum sintoma logo depois ou uma, duas semanas depois do contato, que procurem a assistência de saúde informando esse tipo de epidemiologia que é bastante importante. Então, minha gente, vamos ter cuidado, vamos usar os equipamentos de proteção para não ter problema. Hoje no quadro Solidariedade, aliás, essa semana toda nós estamos fazendo a campanha para uma pessoa muito simples, a dona Marlene. Ela mora lá no Farias e é cuidada pela irmã que também tem problemas de saúde, mas precisa muito da nossa ajuda. O nosso telefone é o 3373-2000, o nosso zap 996-92-0202, você pode ajudar. Está aí na tela, o zap está aí na tela, você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. Liga para cá e participe do programa. Preste atenção no quadro Solidariedade. Olá pessoal, hoje no quadro Solidariedade, durante toda essa semana, nós estamos aqui na casa da dona Maura e a dona Marlene, que é uma pessoa muito simples, uma pessoa que teve três AVCs, nós estamos precisando de ajuda aqui no programa. Dona Maura, conta um pouquinho da história da dona Marlene. Dona Marlene, ela sempre morou com a senhora? Não, a Marlene, ela tinha um marido, aí o marido dela veio a falecer e ela tem filhos, mas os filhos dela que nasciam, ela dá para as pessoas criarem. E aí ela ficou assim, tem mais irmãos, mas não moram aqui, moram na Bahia. E só tem eu como irmã aqui. E aí eu como irmã não podia largar a jogada, aí eu tive que acolher ela. E quando eu acolhi ela, eu parei de trabalhar, eu trabalhar para ajudar nas coisas em casa, parei de trabalhar para cuidar dela. Então, eu e ela, nós não temos ganho nenhum, nós vivemos com aquilo que o meu esposo consegue ganhar. Quer dizer, a família da senhora vive em função do marido, e por isso aí tem que comprar fralda, tem que comprar um monte de coisa, gente. E a situação deles é difícil, porque o marido ganha pouco, e aí, de que forma pode ajudar? Então, você de casa, que está aí acompanhando o nosso programa, vamos ajudar a dona Maura, que é uma pessoa muito simples, muito bacana, tá? É aqui da região do Farias. Eu preciso muito da solidariedade de cada um de vocês. A dona Marlene, que está acamada, ela teve três AVCs, tá? Graças a Deus, está viva, né? Na certeza. E a dona Maura, Renato, olha, por favor, nos ajude. Foi um pedido, inclusive, da dona Fabiana, que é uma pessoa muito especial aqui na região, muito querida. Renato, nos ajuda, a gente precisa muito da sua solidariedade. Eu quero dizer para a senhora que nós vamos estar ajudando, nós vamos ajudar com fralda. E o pessoal de casa, quem puder ajudar com fralda, tá? Entre em contato conosco, 3373-2000-996920202, da forma que você puder. Entre em contato e participe no quadro Solidariedade. Eu quero pedir a você, você de casa, roupa usada para a dona Marlene. Inclusive, a dona Maura falou assim, Renato, se estiver folgada, a gente aperta, não tem problema. O importante é que você possa estar nos ajudando. Roupas usadas e roupas de cama, lençol, coberta, cobertor, o que você puder ajudar. Participe conosco, vai ser muito importante. Olha, hoje no quadro Eu na TV, eu estive na casa de uma pessoa muito bacana, muito legal, tratou a gente com muito carinho, a Rita, Rita Scarpatti. E você acompanha um pouquinho dessa pessoa que é muito conhecida, muito querida, aqui no município de Linhares. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Eu na TV, nós estamos aqui com a Rita Scarpatti, empresária de sucesso aqui no município de Linhares. Muito conhecida, muito querida. E ela é dona da marca Boutique, todo mundo conhece. É uma loja chique, bacana, assim, de muito bom gosto. Rita, tudo bom, tudo jóia? Tudo, tudo certinho. Nós acordamos a Rita bem cedo hoje. Estamos aqui na casa dela, um ambiente bem gostoso, bem aconchegante. E, assim, para conhecer um pouco mais a Rita, né? Todo mundo falando, a Rita, é a Rita, Rita e tal. Facebook, enfim, na internet. Vamos conhecer um pouco da Rita. Tudo bom, Rita? Tudo, tudo certinho. É um prazer estar aqui na sua casa. Obrigado por estar recebendo a gente aqui na... Ah, o prazer é meu. Rita, eu queria saber de você o seguinte. Você é linharense? Você nasceu aqui na cidade? É, sou linharense, né? Porque Rio Bananal pertencia a Linhares. Ah, na época você nasceu em Rio Bananal. É, sou mesmo do interior do Rio Bananal. Existem muitas pessoas aqui do município hoje, que inclusive são empresários de sucesso. O Guerino, por exemplo, a Luciléia, que também eram de Rio Bananal. Muita gente de Rio Bananal que veio para cá, né? É, são meus conterrâneos lá de Rio Bananal. Família, minha família é Arpini, é toda de Rio Bananal. Família Arpini? É. Alô, pessoal de Rio Bananal, que tem audiência muito grande lá. Família Arpini, um abraço para vocês aí. Agora, Rita, eu queria que você falasse um pouquinho de família. Esposo, filhos, quantos filhos você tem, qual o nome do seu esposo. Fala um pouquinho deles para nós. É, eu sou a casada há 25 anos, né? Com Rogério Scarpatti, né? Um cirurgião dentista, né? E tenho dois filhos. Um que forma agora em odontologia, Rodolfo. Rodolfo. E a Natália, que formou no final do ano em arquitetura. Os dois moram em Vitória. Ele deve voltar para Linhares, mas ela não pretende. Não vou voltar mais, já está encaminhada lá. Já se enraizou lá na capital. Mas família é tudo, né? Agora, a gente fala de família, a gente fala de você de empresária e tal. Como é que foi esse lance de você mexer com roupa, cara? Porque isso está na família, vem da sua geração. Não, Renato, pintou e tal. E hoje você faz o maior sucesso aqui no município. Olha, eu já sou comerciante já há quase 30 anos. Na época eu estudava aqui, meus pais moravam lá no interior, né? Em Rio Bananal. Eu teria que voltar para Rio Bananal. Como eu não queria voltar, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí comecei no comércio sem nenhum... Ninguém da família ser comerciante. Não tinha nenhum laço, nenhuma... Nada, nenhum laço. Aí eu comecei e fui só dando certo no comércio. E aí fui gostando, que é tipo igual... É uma cachaça, né? Você não consegue largar. É igual comunicação. Comunicação é do mesmo jeito. A gente começa e não para mais. Já tentei sair, porque família... Ah, por que você não teve loja em Linhares, Vitória, Rio Bananal? Mas você tem família, então você tem que ter uma prioridade. Como esposa, mãe, dona de casa, empresária. Então você tem que dar tudo que tem que dar um jeito. A mulher, ela é terrível, porque a mulher, ela trabalha fora. Em casa, ela já tem que ser esposa, tem que ser mãe e tal. E o marido cobra também, quer um pouco de espaço para ele, enfim. Então, eu optei por uma qualidade de vida, né? Você tem que ter uma qualidade de vida. Você não precisa só... E talvez seja por isso que você fez tanto sucesso com a sua loja. Porque você se dedica à marca, né? Lógico, é 100%, né? Me dedico, assim, à loja. Lógico, eu acho que me dedico mais à família. E você... Quando você... Eu tenho uma outra loja, que eu sou sócia com a minha concunhada, né? Que tem loja aqui em Linhares, tem loja em Vitória. E aí, a gente vai levando, né? E a gente não consegue sair do comércio. E é bom, a gente vai... Eu cheguei ontem mesmo de São Paulo, né? Cheguei aí no São Paulo Fashion Week, dá uma volta. Um monte de novidade, um monte de coisa bacana. Fui ver o lançamento da marca de joias que eu vendo, da Lavish, para o Dia das Mães. Faz o comercial aí, Rita. Tem que aproveitar, né? Atenção, atenção, mamães. Pessoal, vamos aproveitar. Tudo preparado para o Dia das Mães. E aí, a gente vai levando, né? Eu quero agradecer muito a Rita por nos dar esse espaço. Aqui na casa dela, inclusive, para falar um pouquinho. Para a gente conhecer um pouquinho mais da sua intimidade. Deus que te abençoe. Obrigado pela sua participação. Eu queria que você mandasse um alô para qualquer pessoa que você quiser. Seus clientes, seus amigos, para quem você quiser. Eu quero mandar um abraço, então, para todo, igual, né? Toda a minha família. Maravilha. Meu marido, meus filhos, né? Os clientes, meus colaboradores, né? Que são meus sócios, né? Que trabalham junto comigo. Meus vendedores, né? Todos os clientes e todos. Todos os liarenses. Maravilha. Obrigada, obrigada mesmo. Eu na TV hoje com a Rita Scarpatti. Foi muito gostoso, muito legal estar na casa dela aqui, batendo aquele papo legal. Legal. Adorei, né? Fazer essa entrevista com a Rita. Uma casa bem gostosa, bem aconchegante. Rita, super beijo para você e para a sua família. Família linda, né? O maridão que é muito conhecido aí, dentista, coisa e tal. Bom, esse carro, dá para colocar na tela aí? Essa saveira me pegou. A produção falou assim, Renato, é 99 mesmo. Eu não acreditei, tem 17 anos esse carro. Olha só que carro bonito. E realmente o carro é 99. Então, desculpa a produção aí que eu duvidei do ano 99. Mas o carro é 99 mesmo, tá? E está lindo, lindo, lindo. 17 anos. É moleza o negócio desse? Tem muito carro semi-novo aí que não está tão bacana assim. Vamos lá. Olha, a Prefeitura, ela está fazendo um alerta a todos os nossos amigos. Você de casa que está aí acompanhando o programa, que muitas vezes a gente tem um sonho de ter a nossa casa própria, né? Ter o nosso terreno. A gente sai comprando, olha, muito cuidado. Preste atenção nessa matéria. Comprar lotes em Linhares requer cuidados. É que o município começou a fiscalizar de forma intensa terrenos que estão sendo vendidos de forma clandestina ou com algumas irregularidades, o que pode deixar moradores e o poder público em grave prejuízo. Na Secretaria de Planejamento está o comando da fiscalização. Gladstone preside um grupo que luta pela regulamentação na ocupação fundiária do município. Ele deu exemplo de um loteamento que pode ser comercializado, que está entre aqueles que buscam regularização antes da comercialização. Ele tem que passar por um procedimento burocrático junto ao município e os órgãos competentes, que são as autarquias, SAAI, Excelsa e os órgãos ambientais. Após essa burocracia e a aprovação dos órgãos competentes com condicionantes ou não de execução do empreendimento, eles têm que fazer o registro do parcelamento junto ao cartório de primeiro ofício, que é o Pimentel aqui em Linhares. E após o registro eles têm que executar essa infraestrutura, que é o que a gente vê, abertura de via, terraplanagem, a rede de água, a rede de esgoto, iluminação pública não entra, que é por conta do município ainda. Mas a rede elétrica, drenagem, a pavimentação, tudo isso são custas do dono da área. Mas também deu exemplos de terrenos que estão sendo vendidos sem qualquer regularização, o que hoje o poder público quer combater. O que mais a gente tem visto em Linhares são loteamentos clandestinos, que não passam nem pela aprovação, nem pelo registro, e consequentemente os lotes ficam mais baratos e mais acessíveis, digamos assim, para as pessoas que querem comprar. Todavia isso gera uma dor de cabeça futura, seja pela escrituração do terreno e seja pela serventia dos serviços, que seria um direito de quem compra. Com o passar dos anos, muitos desses problemas de ocupação irregular não foram combatidos. Gladstone deu exemplo do bairro Vila Isabel, classificado como loteamento irregular, onde hoje moram milhares de pessoas. Ele também falou sobre o bairro Canivete, classificado como ocupação clandestina. Não há documentação dos lotes, o que é visto hoje como prejudicial, tanto para quem comprou como para a cidade. As conversas envolvendo os donos dos loteamentos e a prefeitura estão acontecendo com participação efetiva do Ministério Público. A ideia é beneficiar muitos moradores que já adquiriram no passado lotes em locais clandestinos e completamente irregulares. Gladstone confirmou que já existem casos ajuizados. Muitos ainda vão parar na justiça caso não haja regularização. Ok, cuidado viu gente. Olha o Josué, olha só que bacana a interatividade do pessoal aí que estão participando conosco. Josué mandou para a gente. O ano dela é 99 mesmo. Olha só que legal, que bacana. Olha o pessoal interagindo conosco aí. A tela completa do computador, onde você vai interagindo, vai mandando as suas mensagens, mandando as suas fotos para a gente mandar alô. Josué, obrigado aí. Você está com um carrão bonito, bicho. Lindo, 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 lindo. Quero mandar um alô especial para a galera que interage conosco pelo Facebook 996-920-202. Quero mandar aqui um alô para o Aleph e também a Mariana lá no bairro Araçá. Um abraço especial para vocês, obrigado pela audiência e pelo carinho. Thalisson, Nicole e Magna. Olha só que trio. Eita, nós. Lá do bairro Movelar. Também a Júlia e a Ana Sté do bairro Interlagos. Super beijo. O Lucas do bairro Araçá. Sofia do bairro Aviso. A Marina do bairro Planalto. Olha só a Marina de mão na cintura, coisa e tal. A Vínia do bairro Aviso. E Cleisiane lá de Bebedouro. Super beijo para vocês. Traz para mim aqui um monte de beijo bem gostoso para vocês que acompanham o nosso programa. E obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer nesta segunda-feira. E a gente está chamando a atenção do pessoal para você acompanhar contra o mosquito da dengue. Daqui a pouquinho aqui no programa. De volta aqui no Sim Comunidade, estou com o meu amigo, o Nelson Couto, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro de Paraná. Nelson faz um trabalho excepcional lá na comunidade. Está sempre divulgando, inclusive peguei essa semana, divulguei semana passada, os vários serviços que o Nelson presta lá para a comunidade. Mas Nelson, tem uma ação, tem uma grande campanha contra o mosquito da dengue, porque realmente o município hoje está vivendo... Aliás, não é um problema do município de Linhares, é um problema do Brasil inteiro. Fala um pouquinho dessa ação de segunda-feira. É isso, Renato, a preocupação nossa, porque realmente a dengue é um problema do Brasil inteiro. E a gente, uma associação ativa com a comunidade do Paraná, não poderia deixar de se manifestar. Então é uma ação sócio-educativa, não temos esse nome, contra a dengue. Participam a Associação do Comunidade do Paraná, Caras do Bairro Conceição, a Escola Cídia do Alberto dos Reis, os nossos atiradores do tiro de guerra vão estar conosco. Opa, galera do tiro de guerra. Os agentes de epidemia, os agentes de saúde, mas também a Secretaria de Serviços Urbanos. Caramba, cara. É um grupo. É uma grande mobilização. E a comunidade também é convidada. Nós estamos aproveitando o seu espaço para a gente convidar também a comunidade. Aliás, a comunidade, vocês devem participar, né? Vocês devem participar, isso é importante. Agora, segunda-feira, que horas, Nelson? Sete horas da manhã. Segunda-feira. Sete horas da manhã. Está todo mundo convidado para participar deste grande evento. De sete às nove da manhã, Renato. Show de bola. Chegou lá, já vai... Nós vamos fazer uma caminhada, a ideia é essa. A gente deu uma ação sócio-educativa, porque ela vai ser uma educação informativa e, ao mesmo tempo, uma ação prática. Vamos ter o pessoal com as luvas, com os sacos de lixo recolhendo alguma coisa, a caçambinha para recolher. Vamos ter uma coisa assim, mostrando a prática. Uma estrutura legal. É, uma estrutura legal. Uma estrutura legal. Nelson, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Deus que te abençoe. Pessoal de cara, nesta sexta-feira, tem Talentos da Terra. O programa vai estar muito legal. Todo mundo pode participar aqui conosco. Nelson, brigadão. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo programa. Maravilha. Sexta-feira agora, 10h45, de volta ao vivo aqui pela TV Sim, canal 16. Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau.